Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar aí um conteúdo de biologia do primeiro ano do ensino médio, certo? Então, gente, abram a postilha de vocês aí no capítulo 5, na página 34, certo? Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo autotrófico, certo? Mas especificamente aí a fotossíntese e a quimiosíntese, certo? Então, olha só, fotossíntese. Vamos lá. Gente, a fotossíntese, como nós sabemos, é um processo fotoquímico, né? Que consiste aí na produção de quê? De energia através da luz solar e fixação de carbono proveniente o quê? Da atmosfera, certo? Então, olha só, ela pode ser resumida com o processo de o quê? De transformação da energia luminosa em energia química, né? O termo fotossíntese, né? Tem como significado aí síntese pela luz, certo? Então, ó, as plantas, algas, cianobactérias e algumas bactérias, elas realizam fotossíntese, né? E são aí denominados aí seres clorofilados, né? Isso porque eles apresentam o quê? Um pigmento essencial para o processo, né? Que é a clorofila, certo? Então, gente, a fotossíntese é o processo básico de o quê? Transformação de energia na biosfera, né? Ela sustenta aí a base da cadeia alimentar, né? Em que a alimentação de substâncias orgânicas proporcionada pelas plantas verdes, né? Produzirá o alimento, né? Para os seres heterotróficos, certo? Então, assim, gente, a fotossíntese tem aí sua importância baseada aí em três principais fatores que são os seguintes, ó, promove a captura do gás carbônico, né? Atmosférico, realiza a renovação do oxigênio atmosférico e o que mais? Conduz o fluxo de quê? De matéria e energia nos ecossistemas, certo? Então, olha só, a fotossíntese é um processo que ocorre no interior da célula vegetal, né? A partir do quê? Do gás carbônico, né? Que é o dióxido de carbono, né? E água, certo? Então, como forma aí de produzir glicose, que é o próprio alimento dela. Então, em resumo, podemos esclarecer o processo aí de fotossíntese aí da seguinte forma, vamos lá. Prestem atenção, a água e o gás carbônico são substâncias aí necessárias para a realização da fotossíntese, certo? As moléculas de clorofila, elas absorvem no solar e quebram a água, liberando o quê? Oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio, gente, vai se unir ao gás carbônico e forma a glicose, certo? Então, esse processo resulta na equação geral da fotossíntese, né? O qual aí representa uma reação de oxidação, redução, oxirredução, né? Onde a água doa elétrons como o hidrogênio, né? Para reduzir o quê? O gás carbônico até formar os carboidratos na forma de glicose, certo? Então, gente, a fotossíntese, ela ocorre nos cloroplastos, né? Uma organela presente aí apenas nas células vegetais, certo? E onde é encontrado aí o pigmento clorofila, né? Responsável aí pela cor verde dos vegetais, certo? Então, ó, os pigmentos podem ser definidos como qualquer tipo de substância capaz de absorver luz. A clorofila é o pigmento mais importante dos vegetais para a absorção da energia dos fótons durante a fotossíntese, né? Outros pigmentos também participam, sim, do processo, né? Como aí os carototenoides e as ficobilinas, né? Então, a luz solar absorvida apresenta aí duas funções básicas no processo de fotossíntese, que são as seguintes, impulsionar a transferência de elétrons através de compostos do quê? Que doam e aceitam elétrons, certo? Segundo, gerar um gradiente de prótons necessário aí para a síntese da ATP, né? Da adenosina trifosfato, né? A energia. Então, porém, o processo fotossintético é mais detalhado e ocorre em duas etapas, né? Como veremos aí agora, certo? Então, prestem atenção. A fotossíntese, ela é dividida em duas etapas. A fase clara e a fase escura, certo? Fase clara, olha só. A fase clara, gente, fotoquímica ou luminosa, como o próprio nome já diz, né? São ações, o quê? Que ocorrem apenas na presença de luz e acontecem o quê? Nas lamelas dos tilacoides, né? Do cloroplasto, certo? A absorção de luz solar e a transferência aí de elétrons ocorrem aí através dos fotossintemas, né? Que são juntos de proteínas, pigmentos e transportadores aí de elétrons, né? Os quais aí formam uma estrutura nas membranas dos tilacoides, né? Do cloroplasto, certo? Então, olha só, existem dois tipos de fotossistemas, né? Cada um com cerca de 300 moléculas de clorofila, certo? Fotossistema 1 contém um centro de reação, né? Com 700, né? Absorve aí 700, preferencialmente a luz de comprimento em onda de 700 nanômetros, certo? Fotossistema 2, né? Contém um centro de reação, né? De 680, né? Absorve a luz solar, preferencialmente de comprimento aí de onda em 680 nanômetros, certo? Então, os dois fotossistemas, eles estão ligados por uma cadeia transportadora de quê? De elétrons e atuam de forma o quê? Independentes, mas complementar, certo? Então, dois processos importantes acontecem nessa fase. A fotofosforilação e a fotólise da água, certo? Fotofosforilação, vamos lá. A fotofosforilação, gente, é basicamente a adição aí de um fósforo, né? Ao ADP, adenosina de fosfato, né? Resultando aí na formação de ATP, certo? Então, ó, no momento em que um fóton de luz é capturado pelas moléculas antenas dos fotossistemas, a sua energia é transferida aí para os centros de reação, né? Onde é encontrada aí a clorofila, né? Quando o fóton atinge a clorofila, ela torna-se energizada e libera o quê? Elétrons que passaram por o quê? Diferentes aceptores e formaram juntamente ali com a água, o ATP e o NAD, certo? Então, a fotofosforilização pode ser de dois tipos. Fotofosforilação acíclica, né? Que onde os elétrons que foram, que foram, liberam pela clorofila, não retornam para ela, e sim para a do outro fotossistema, certo? E produz ATP e NAD, certo? Fotofosforilação cíclica, né? Os elétrons retornam para aí a mesma clorofila, né? Que os liberou, né? Forma aí apenas ATP, certo? A fotólise da água consiste na quebra da molécula de água do quê? Pela energia da luz do sol, certo? Os elétrons liberados no processo são usados para substituir os elétrons perdidos, né? Pela clorofila no fotossistema, né? Dois e para produzir o oxigênio que respiramos, certo? Então, gente, assim a molécula de água é doadora final de elétrons, né? O ATP e NAD são formados, né? Serão aí aproveitados para a síntese de carboidratos, né? A partir do gás carbônico. Então, porém, isso acontecerá na etapa seguinte, né? Que é a fase escura, certo? Vamos lá, fase escura. O que é essa fase escura, gente? A fase escura é o ciclo das pentoses ou ciclo de calve, né? Que pode ocorrer na ausência e presença de luz e acontece no estroma do cloroplasto, né? Então, durante essa fase, a glicose, ela será o quê? Formada a partir do gás carbônico, certo? Então, assim, enquanto a fase luminosa fornece energia, na fase escura acontece a fixação do carbono, certo? Então, olha só, resumindo, né? De como ocorre aí o ciclo de calve, vamos lá. Primeiro, fixação do carbono. Vamos lá. A cada volta do ciclo, uma molécula de gás carbônico é adicionada. Porém, são necessárias o quê? Seis voltas completas para produzir duas moléculas de gliceraldeído, né? Três fosfatos e uma molécula de glicose, certo? Seis moléculas de ribulose de fosfato, certo? Com cinco carbonos, né? Une-se aí a seis moléculas de gás carbônico, aí, produzindo doze moléculas de ácido fosfoglicérico, certo? Com três carbonos, correto? Dois. Produção de compostos orgânicos. Então, as doze moléculas de ácido fosfoglicérico são reduzidas a doze moléculas de aldeído fosfoglicérico, certo? Terceiro, regeneração da ribulose de fosfato. Então, ó, das doze moléculas de aldeído fosfoglicérico, né, doze são que combinam-se entre si e formam seis moléculas ribulose, né, de fosfato, certo? Então, olha só, as duas moléculas de aldeído fosfoglicérico que sobraram servem aí para dar início à síntese de amido e outros componentes, né, celulares. Certo? Então, olha só, a glicose produzida no final da fotossíntese é quebrada e a energia liberada permite a realização do quê? Do metabolismo celular. O processo de quebra da glicose é a respiração celular, certo? Quimiosíntese, vamos lá, quimiosíntese. Ao contrário da fotossíntese, que necessita de luz, né, para ocorrer, a quimiosíntese, gente, acontece aí na ausência de luz. Então, ela consiste na produção de matéria orgânica, né, a partir de o quê? De substâncias minerais, certo? É um processo aí realizado apenas por bactérias autotróficas, né, para aí a obtenção de energia, certo? Então, olha só, frente a esse assunto, né, que eu acabei de ministrar para vocês, né, é bem simples, não é difícil de entender. Está na página 30, 34, né, aconselho vocês a darem uma lida na página 39, certo? Para complementar o assunto que foi ministrado hoje, correto? E na página 41 e na página 40, certo? Para complementar o assunto que eu acabei de explicar para vocês. Em frente a isso, vocês vão fazer a atividade dessa apostila, né, do capítulo 5, da página 42 e 43. Vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, página 42 e 43 da apostila belíssima de vocês, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação de vocês, certo? É muito importante para poder vocês se apropriarem melhor do conhecimento que é mediado para vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!